Salve, salve galera! E aí, tudo assim na Pai de Deus? Estamos aqui no centro da cidade Está uma pessoa ali que está saindo do serviço Minha sogra Uma varejinha na jet aí depois da revisãozinha Gostazinha viu? Boazinha de andar pra caramba Fazendo um barulhinho gostoso É Muitas vezes o Barulho, o som Que me encanta Não perturba nos outros né Mas é assim mesmo né A gente não consegue agradar a todos Mas é outro negócio né A gravadora na vida né Show Estamos em frente e atrás vem gente O botinha está top Agora está funcionando seta Que beleza Diferente de que está esses dias atrás aí Não estava mostrando nada A botinha está Pop Os detalhes aí que tem que fazer né Se tratando da chineleizinha Os detalhes aí que tem que fazer A botinha está a 10 Não está Agradando agora Está dando problema de cabração Está dando problema de vela Está dando problema de vazamento Os detalhes aí de aperto aqui A gente já deu um aperto Já não sei ajuste E pau na máquina E vamos que vamos Tranquilinho Vamos de segunda-feira Hoje que ele vem sacegado A cidade No momento da top Não está muito frio Está bem agradável hoje A pessoa vai trabalhar e tal Dá para trabalhar sem Fiz luta de camisa Normal né Vai para lá de bota Vamos dar uma blusinha Parece pegar uma blusinha Vai... Aqui tem o furão Então tem o... Se você furar o... O quebra-mola Se você furar o quebra-mola aqui Aí ela dá... Ixi... Deu ruim aqui Vendo acidente aí Que duro Complicado hein velho É isso que eu falo para você viu É... Trânsito é trânsito Não brinca não Um minutinho de bobeira que você der Já dá ruim Mas ali é só... Só superficial Vamo lá filho Você que está na boa vai aí tio Tranquilidade que eu vou entrar já já Vou entrar já já Então estou... Na boa Faltou setinha meu tio Tá bom Vou pegar minha sogra aqui E ela volta aí Abraço Até o próximo vídeo Valeu